Ele teve passagens por gigante do Brasil, como Vasco, Atlético Mineiro, Botafogo e Corinthians. Jogou na poderosa Premier League defendendo o Everton, famoso dentro e fora dos gramados, já que ele fazia também muito sucesso como modelo, além de ser um excelente jogador. Mas afinal, que fim levou o Rodrigo Beckham? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Só que antes, se você não é inscrito no canal, faz uma gentileza para mim. Para tudo agora, se inscreve agora mesmo, assim você apoia o nosso trabalho e recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora chega de enrolação e vamos direto para o vídeo. Rodrigo Juliano Lopes de Almeida, mais conhecido como Rodrigo Beckham, nasceu em Santos em julho de 1976. O Rodrigo foi revelado pela portuguesa Santista e começou a carreira como jogador profissional em 1996. Jogou ainda por Guarani e Gama antes de chegar ao Botafogo em 99. Novo e Negro Carioca participou da campanha Vice-Campeã da Copa do Brasil de 99, em que ele marcou dois gols anulados erroneamente no jogo de ida. E fora de campo, ele começou a ficar famoso nacionalmente, tanto pela bola jogada em campo, quanto também pela sua aparição constante em propagandas e de filhos de moda. O que lhe renderam o apelido de Beckham, em comparação com o craque e galã inglês. O Rodrigo foi um dos principais ídolos da torcida botafoguense na virada do século. Seus chutes fortes e precisos com a perna esquerda renderam muitos gols para o time e o carinho da torcida. A fama e os gols levaram o jogador a ser cogitado, inclusive, a ser convocado para a seleção brasileira. Mas essa convocação nunca acabou acontecendo de fato, mas você já vai entender melhor porquê. Em 2001, numa eleição realizada, inclusive, pelo telegeneral da Globo Esporte, da TV Globo, o Rodrigo foi eleito o jogador mais bonito do Brasil, desbancando, inclusive, figurinhas carimbadas pelo público feminino, como Cacá e Edmundo. O Rodrigo foi emprestado ao galo em 2002. E, bom, num jogo contra o Cruzeiro, ele acabou tendo uma trombada e machucou a perna direita de uma forma que ele nem imaginaria como ia atrapalhar a sua carreira essa lesão. Bom, mesmo machucado, o Rodrigo Beckham foi contratado pelo Everton na Inglaterra. E num clássico duro contra o Liverpool, ele acabou lesionando o joelho direito, a mesma perna que ele já tinha tido problema. Tudo se resolveria se uma cirurgia fosse realizada, mas o Rodrigo não contava é que a cirurgia seria mal sucedida e isso impactaria o restante da sua carreira. Podemos até dizer que essa cirurgia mal feita acabou com a carreira do Rodrigo. Depois dos médicos ingleses acabarem fazendo uma cirurgia mal feita no jogador, ele voltou ao Brasil e teve passagens apagadas pelo Corinthians, Juventude, Atlético Paranaense e Vasco, não conseguindo se firmar em nenhuma dessas equipes. Ele continuou a jogar com o joelho ruim depois de ter sido aprovado em vários exames físicos desses times. Porém, o Rodrigo nunca mais conseguiu mostrar o mesmo talento que ele mostrava no Botafogo, o mesmo desempenho. A sua passagem pelo Corinthians em 2004 serviu mais para dar propulsão para sua carreira como modelo do que como jogador de futebol, uma vez que era comum ele estar participando sempre em programas de televisão, para o público feminino e em eventos de moda na cidade de São Paulo. O Rodrigo ainda jogou por Boa Vista, Paraná, Fortaleza e em 2010, por indicação do técnico Márcio Fernandes, o Rodrigo Beckham foi contratado pelo Red Bull Brasil, pelo qual conquistou a série A3 do Campeonato Paulista. Depois disso, o Rodrigo acabou se aposentando do futebol e passou a trabalhar como investidor. Fez muitos cursos, inclusive de aprimoramento na Europa, para se tornar um treinador e trabalhou como assistente e treinador principal do Boa Vista. Hoje, além de treinador, o Rodrigo é instrutor de surf e sempre posta momentos incríveis no seu Instagram. Por exemplo, quando ele enfrentou os paredões de Nazaré com a sua prancha. Mas e você, se lembra do jogador? Ele teria vaga no seu time? Sabia que ele tinha passado por esse erro de cirurgia na Inglaterra? Pois então, faz o seguinte, deixa aqui nos comentários a sua opinião, não esquece também do like no vídeo e quanto a mim, você sabe, né? Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!